O Nome dele é Oryx, o rei dos possuídos. E ele está vindo atrás de você, guardião. Você pode culpá-lo. Você matou o filho dele com sua própria espada. Agora, ele está em busca de vingança. Ele está montando um exército sombrio para caçá-lo. Mas eu ouvi as lendas. Você está pronto. Você está pronto. Você está pronto. Oryx está vindo, guardião. Você conseguiu atrair a sua atenção. Agora, vá obter a sua cabeça. Tem a aventura completa de Destiny com o rei dos possuídos, edição lendária.